Você não precisa se esticar tanto pra comprar seu apartamento, né? Com a Cirela Plano e Plano Vai que vai que vai que dá Vai que vai que vai que dá Apartamentos prontos para morar com 3 quartos a partir de 199 mil E parcelas que cabem no seu bolso É pra sair do aluguel na Cirela Plano e Plano Vai que vai que vai que dá Vai que vai que vai que dá É até domingo, traga sua documentação completa e vamos fechar negócio Fácil